E aí e salva galera do canal tá pesando tá gravando Olha a carreta que eu achei aqui olha isso o Mercedes x6 E aí cara de arrancadinho aí a nave corre viu e nos sinaliza não é Sinalize, meu filho Ah, meu irmão De que adianta ter um carro desse seu animal Que não sinaliza, não faz porra nenhuma Tá vendo aí você? Eu que ficasse desligado, ele acelerasse Eu que ficasse desligado ali, acelerasse Uma hora dessa Tá vendo aí? Não sinaliza Tem um carro com tecnologia, tem seta, né? Ô, minha filha, faz isso não Aí você me quebra Mas estamos juntos, não está isso aí Vamos dar uma jogadinha aqui pra dentro Vou dar uma parada aqui, pessoal Tá de boa, hein, né, tio, você passar? É isso aí, galerinha Valeu pelo fortalecimento, tamo junto Obrigado pela força Vou fechar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo Vou aqui resolver umas coisas Tamo junto, é nóis, valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau